As cidades de Beja e de Kandahar estão separadas por quase 6.700 km de distância e uma diferença horária de 4 horas. As pacíficas planícies e alentejanas passaram a ser terreno de combate, pelo menos para 300 militares portugueses, entre eles 150 elementos da companhia de comandos que vai partir para o Afeganistão. Amanhã, apresenta-se tranquila nos oradores de Beja, transfigurada em Kandahar, mas com a presença de insurgentes afegãos à minha sala. O corpo de tropas especiais portugueses prepara-se para intervir. Os planos de ação são traçados no interior do centro de operações de campanha. Os mapas do terreno ficam longe dos olhares, para não comprometer a missão. E cá fora, os 150 elementos da companhia de comandos colocam os capacetes, apertam as armas e entram dentro das viaturas em direção à zona sensível. A coluna de veículos viaja com toda a prudência. O perigo de uma emboscada pode materializar-se a qualquer momento, o que acaba por acontecer. Mais ímã porque estou a ser batido pelo gol. Somos o primeiro enviado, foi batida por IED. Tenho morto um pedido de graça. Com o tiroteio ainda a decorrer, o general Carlos Jerónimo explica aos jornalistas que os homens estão prontos para tudo. São tropas de comando, a força está baseada numa companhia de comandos que já tem uma instrução com características próprias que os tornam capazes de enfrentar a missão. Nós temos aqui a Inspeção Geral do Exército, que é a entidade exterior que certifica a força e, portanto, a força está pronta para ir para o Afeganistão e cumprir tão bem de certeza a missão como as outras. Até porque tem a particularidade de 50% destes efetivos já terem estado em missão no Afeganistão. O contingente, o último a partir para o país, estará lá no final de fevereiro. O primeiro avião, o 1630 da Força Aérea, que leva aos primeiros elementos, parta a 11 de fevereiro. Regressam os primeiros elementos a 15 e depois há um voo civil a 28 de fevereiro que vai para o Afeganistão. O responsável militar disse ainda que esta não é uma simples missão de paz e que, por isso, nem toda a informação chega aos meios de comunicação social. Durante os seis meses de missão há muitas situações, ou algumas situações destas, em que as forças têm que atuar contra insurgentes e, portanto, têm ações de normalização, de busca e estreitamente do combate e que, com somente a missão, com isso é determinada pelo comando, é que depende e vem sancionada pelo governo português, porque há sempre um funcionamento do governo português e, portanto, nem todas, de facto, as notícias são reportadas para a comunicação social, até porque isso também tem a ver com aspectos que se relacionam com a segurança da própria força. Nem tudo deve ser passado, até porque isso também, a própria proteção da força também depende dessa informação, não ser na zonação da TUM, contra quem é TUM, etc. Portanto, há alguma informação que tem que ser preservada para a própria proteção da força. Já no final do exercício, num ambiente mais pacífico, o capitão Hugo Fernandes explicou que se sente preparado para esta missão, depois de ter estado em timor e no COSOU, mas que existem sempre receios. Tem que haver sempre medo, ninguém pode dizer que não tem medo, porque as pessoas sentem sempre medo, agora há maneiras de os controlar e, se estivermos preparados, portanto, as pessoas depois lá, acredito que depois, nas situações, as pessoas acabam por não pensar nisso e, se calhar, só depois é que refletem melhor. Mas faz parte da vida, faz parte de qualquer coisa nesta vida e o medo ajuda-nos também a encarar as coisas de outra forma e a ser também, a termos alguma segurança e a trabalhar melhor. Além das armas, a sobrevivência dos militares no terreno depende também de questões logísticas e cada um carrega na mochila uma ração de combate. Uma ração de combate é a alimentação de um combatente para um período de 24 horas. Contém pequeno almoço, almoço e jantar. É o que se encontra nessa caixa, onde irá ser incorporada ainda o pão, a fruta e uma garrafa de água de litro e meio. Cada combatente, se sabe que vai sair para uma operação num período inferior a 24 horas, leva uma caixa. Se sabe que vai sair numa operação que seja superior a 24 horas, irá levar no mínimo três caixas, que são para três dias. Até partirem, os militares vão continuar a ultimar os preparativos para a viagem, até porque entre Béja e Candar há um longo caminho a percorrer.